Música Amores, olha aqui a rainha da praia começando esse vídeo, tudo bem com vocês, gente? Tô começando um vlog, gente, mais um vlog que eu tive com vida fora de Campinas Mais um não, né, porque o outro eu perdi, mas não vamos no meio desse assunto, não somos obrigados a nada Bora falar de coisa boa Estamos aqui no vlog do Centro de Convida, edição de setembro Na verdade, gente, primeira edição de setembro, porque teremos duas edições em setembro Você acredita? Pois é, teremos duas edições em setembro Já mostro pra vocês quem são nossos convidados, estão ali, ó, pegando as malinhas Eu tô aqui também com as minhas coisas já E, gente, quem quiser acompanhar esse vlog com a gente, fica ligadinho aí, tá? Estamos em Santa Clara Eco Resort, a nossa primeira edição de setembro vai ser aqui E a próxima vocês vão ver num vlog mais pra frente, tá? Então quem quiser acompanhar essa viagem do amor faz o quê? Vem comigo! A gente já chega em grande estilo, né, gente? Olha que tô olhando o Dregal pra não cair lá embaixo Já estamos aqui na piscina Ai, gente, e essa piscina aqui é aquecida Com placa solar, parece? Ela não é aquecida, acho que ela é climatizada, porque não tá, tipo, muito quente Mas olha só, as meninas estão todas ali, ó Kelly, Nath, Camila E a gente veio curtir uma piscininha Prazer, porque a gente merece, né, gente? Pelo amor de Deus, esse lugar é perfeito, maravilhoso E a gente já começa em grande estilo, ande na piscina Vamos nessa! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo Bom dia, meus amores! Olha o bonde ali, ó Tá vindo o bonde todo Estamos em tomar o café da manhã Após o café da manhã, vou fazer uma cavalgada Gente, eu já falei pra vocês que a cavalgada daqui é incrivelmente maravilhosa, né? E o moço aqui ainda tá falando no meu vídeo, mas enfim Então, vou fazer uma cavalgada aqui no Santa Clara Vou tentar filmar pra vocês, tá, gente? Porque assim, eu não consigo, mas acho que vou conseguir só uma partezinha Porque eu adoro fazer a cavalgada, então eu quero aproveitar cada minuto Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Tá bom? E agora a gente vai tomar café Bora lá! Gente, tô pronta! Olha só o meu capacete, Brasil Bora fazer a cavalgada Fazendo o mesmo cavalo que eu citei outra vez E cavalgada! Hoje é a Bruna que tá comigo, ó Estamos aqui no Bambuzal, gente Incrível o lugar aqui Maravilhoso, mas o cavalo que tá comigo, o Apolo Ele não quer ir devagarzinho Porque eu acho que ele tá acostumado a galopar aqui no Bambuzal E aí fica difícil de gravar Mas uma delícia, gente Quem vier pra Santa Clara precisa fazer esse passeio de cavalgada Não tenham medo, gente A Bruna vai devagarzinho, né, Bruna? Vou, devagar É, a Bruna se quiser rápido, ela vai rápido Se quiser devagar, ela vai devagar Não tenham medo, gente É um passeio delicioso Eu já falei no outro vídeo Vou falar de novo Quem vier aqui precisa fazer esse passeio Aqui na frente temos uma piscina do amor Que eu ainda não entrei, mas vou entrar Só fazer umas fotinhos e depois vou entrar Olha o cabelo, todos bagunçados Vou mostrar pra vocês a piscina Vamos aproveitar pra tomar um cafezinho da tarde Porque serve o café da tarde aqui E a gente vai aproveitar pra tomar um suco, gente Precisamos hidratar, não é mesmo? Tomar um suquinho, comer um bolinho Não sei o que tem lá, na verdade Mas deve ter suco, fruto, essas coisas E a gente vai lá tomar um café E eu vou mostrar pra vocês Oi, cabirinha! Não é bingo, hein, gente? Não é bingo, hein, gente? Não é bingo, hein? Não é bingo, hein? Quero cabirinha! Mais tios aqui, ó! Quero cabirinha! Pensa no blog que você convida Mais bagunçado da história Mais animado, mais bagunçado da história Vai ser difícil ter um blog que você é tipo Mais bagunçado que esse, ó! A Camila, a Nath, nossa leitora Que tá tendo o privilégio de passar dias incríveis É um animal! É a nossa presença! Gente, fica aí, porque tá demais Música 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 Agora estamos aqui no Falocan, gente Ó Delícia! Vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha só Maravilhoso Porque aqui, olha isso É a nossa vista Tá escuro Mas é pra ver Aqui, ó Não é pra ver Agora a gente vai dar uma relaxada aqui E depois vamos fazer uma maçalha. Já estamos de roupão. Estamos indo trocar de roupa para o nosso spa. Saia, né? Eu acho que é saia. É feminino aqui. É uma saia. Apareceu uma saia. É um susto. Vamos trocar de roupa. Últimas horas no paraíso, né, Mori? Últimas horas no paraíso. Então vamos aproveitar uma piscininha, né? Vamos, obrigadas a nada. Os meninos já estão ali, ó. Vamos aproveitar uma piscininha. E depois a gente vai pegar a estrada. Mas vamos aproveitar mais um pouquinho antes de ir embora. Cris, aproveitamos os últimos segundinhos aqui. Nossa, que demais. Vamos tomar o fazê da tarde e partir pegar a estrada. Porque faz parte, né, da vida. Fazer o quê? Pra cabane. Nem de ir pra sempre. Não, né, Cá? A gente nunca quer ir embora, gente. Essa é a verdade. A gente nunca quer. Mas vamos tomar o fazê da tarde. E depois a gente vai embora. Quer fazer isso aqui? E depois a gente vai embora.